Agora é um assalto à ilha dos trones. Quando a gente chegar, a gente joga o DroneBot e a gente vê se acha um bivaca aqui, tem área que eu não descobri. Tem ponto de interrogação aqui. Tem um bivaca ali. É. É. Tu é nela. É. Ilha Egg. O nome da ilha é Ilha Egg. Bivaca? É. É. Beleza. A gente descobriu. A gente bloqueou já. Aonde o Drone aqui em cima? É. Vamos pegar esse Drone agora. Precisa pegar esses voando aí? Vamos pegar, é fraquinho. Porra. Fica sacudindo pra caralho também. Então, toma. Porra. Fica sacudindo muito, filho. Fica sacudindo. Vou pegar esse aqui primeiro E aqui não tem dólar pra mim não Nossa, caiu do longe Tem uma peça aqui É, calma, tudo longe Só pra dificultar, vou pegar as paradas Vou pegar aqui desse aqui Tá so помоляção Pelo menos longe Ah, vou pegar o�� Vá entre três Vou pegar seus corérios Presente Consente As ogre Beleza, qual drone agora a gente vai? Vou pegar mais isso aí, não ficou mais nada Deixa eu subir também pra ver Ah, ficou uma aqui Ficou uma aqui, uma aqui que eu não peguei Caminho certo Bom, pronto Estamos aqui do lado 60 Vamos lá Que nível é aquele aí? 160? 60 Ah, ridículo Olha, mano, mata todo Por aí desce, vai no sul Lá que é nível 80 Aí não vai descer Será que aqui era pra vir no começo? Tanto tá no comecinho do jogo Tava este caminhãozinho aqui em doido Não dá, não fala nem área perigosa Só faz o barulho Pô, tu vai botar Não é? Deu habilidade Vamos arrebentar isso aí, pode? Vamos, corre Ah, foi Tem outro Ah, foi Pegar os frutos Tem mais Tem mais, hein? Tem mais Caralho, ele me pegou. Mano, eu vi tava muito perto, arrebentei e depois pegou. Esse é mais forte. Pegou, né? É, tava com a pé na mão, filho da puta. Eu não tinha visto esse. Tava com a pé, hein? Só esperando ele. Valeu. Eu vou pegar a paradinha dele que ele deu aqui. Caralho. Olha aí, filha. Perdeza. A gente se achou. Perdeza. Provavelmente ele tinha melhor a cada futebol. Quanto sombra? Peguei. Seracuil. Respira. Respira. Presenta. Diário. Ah, quem é? Seracuil. que eu não peguei. Não, dos drones eu acho que eu peguei tudo. É só na casa, na casa. Esse é pra sua agora. Calma aí, tem caixa aqui nessa casa que tu já pegou? É. Espera aí que eu não peguei não. Peguei essas caixas aqui. Ainda não peguei um item amarelo sequer na caixa dessa, vagabunda. Peguei aí uma R12, R12 dourada aí na caixa. Peguei nada na caixa, nenhuma caixa me deu só drop. Caixa vagabunda, vambora. Ah, tô ouvindo o barulho. É o grande, é esse? Que nível sei, não sei, não pode. Não, não, é do pequeno ali andando não. Aí depois na E-DF já vai ser nos grandes. Mas tem mais drones, tem nível 60, nível 80, tem... Deixa eu atravessar aqui. Espera eu não sei, já vou jogar uma granada nele. Vai que eu mandei a granada. Foi. Tem outro, tem outro. Foi. Caraca, essa ilha tá rentável, filho. Já peguei o suprimento pra caralho aqui. O cara morto na caminha. Agora só me conta? Pô, tem que cruzar pra caralho. Vou renovar no 160. Vamos lá. Espera, eu vou subir aqui. Tem NMBI, hein? Vem aqueles caras aqui, ó. Tem reféns juntos, hein? Pode crer que os ovos vão lutar com tudo. É que eles estão de novo. Parece que tem reféns. Não sei não. É, ó. E não droparam nada, mano. Esse aqui dropou. Peguei munição. Eu falo que vai dar pra tirar do topo do morro aqui. Deixa eu ver. 400 metros ainda é muito, gente. É na alta. 400 metros. Se der pra ver, dá pra tirar. 400. 100 metros. Tá nem em cima, mano. Que porra é essa? Ó, ó aqui embaixo. Na valeta. Nossa, como é que não vai passar aqui? Não passa aqui não, mano. Então a gente vai ter que pegar o que tá desse lado aqui, ó. Ah, é. Drone voando, olha lá, ó. Ah, mas não adianta. Nossa, mas drone voando nível 160, aí vai morrer. Não vai morrer nada. Ele vai vir pra cá, mano. Como é que mata drone nível 160? Estou ativando a habilidade aqui, mas ele vai cair com vários 3 tiros com habilidade pra ele cair um desses. Não tem nada. Vamos tentar atirar no mesmo. Tá. Vou pegar esse aqui, ó. O último da direita ali, ó. Agora escondeu. Esse aqui, ó. Vamos marcar. O que tá isolado é esse aqui. É. Esse? É. Segue ele. Vai. Eu fui tirar num acertei no outro. Ai, que cagado. O cara me viu. Caralho. O cara me viu. Caralho. O cara me viu. Tem aqui ainda. A pistola, hein. Agora como é que a gente vai tá... Vai lá pegar o item lá, ó. Vai lá pegar o item lá, ó. Ali, onde está o item ali. Carai que merda Então Ai escuro que isso E os que não caiu nenhum aqui desse lado Vamos jogar de um pó Caiu Vai escorregar aqui Puta Tem uma caixa ali à esquerda Também na casa ali Aqui é vegetação Aqui dá pra voltar ainda Dá Ah é melhor descer agachado hein, pra não escorregar Se escorregar vai lá na água Aqui escorrega Aquela ali Não vai dar pra pegar não Mas isso não deve ser o 160 Que não ia bater ou caceta Cadê o outro? Não, o outro não tá dando nada pra mim Nossa, tá cheio de peça lá Olha aí Coisa mal feita que os caras fizeram Não, se a gente quer dá pra voltar e subir aqui ó Tem umas peça aqui, eu vou pegar Peguei Dá pra voltar, dá pra pegar sim Eu peguei, dá pra pegar Aquele ali que falou que não dá pra dar sim Agora tem que ir lá pro outro lado Tem uma caixa aqui ó Tem caixa aqui onde eu to vindo Tem caixa aqui onde eu to vindo Isso ai que é ilha de Egg Deve ter um monte de easter egg quem sabe como Tem caixa aqui ó Pai ficou o ultimo lá então que é nível 200 pra não abater Já foi tudo né O 160 era esses bostinho aí que nós destruiu Pegou de nível 200 né Peguei a meme Peguei a meme 170, 130 Toma, a gente vai ter que pegar o helicóptero Pra pegar aquelas peças lá que tá lá do outro lado Aquelas peças que ficaram ali do outro lado ó Melhor a gente pegar antes de ir lá Senão a gente morre e perde aquelas peças ali Entendeu? Que que tu acha? Tá no bivaco então O jeito mais fácil que pegar o helicóptero Vai ser montar o helicóptero É, mas a gente não pode dar teleporte Senão a gente perde Ante teleporte eu acho que não perde não A gente perde? Eu acho que perde Aí tu diz O que que tu acha? Eu acho que perde Pra você ficar aí eu busco o helicóptero e venho aqui Mãe, acho que não perde não Ah, então beleza Vou dar um TP lá no bivaco E vou vir com o helicóptero Ah, lá já peguei coisa pra caceta Beleza, aí tu vem Eu vou ficar ali na... Não vou morrer esperando não Então beleza, aí tu vem Hum Pô, quero vir pra pegar aquele ali Como é que a gente vai fazer pra pegar? Aquele ali que vai ser difícil de pegar Hum Um... 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 De baixo Tá vendo aquele na encosta ali? Quero ver pegar na encosta Desce Então na encosta bem aqui Esse aí vai ser o osso de pegar Ah, a gente vai ter que pegar os de cima E depois vir descendo andando aqui E se jogar na água e ir embora Vai ter que abandonar esse deputado aqui Matendo, sei lá, vamos ver Depois eu te pego lá embaixo E aí, tu não vai pegar? Ah, eu vou pegar, mas Aí eu queimado pra tu pegar, entendi Ai, cara, aí para de escorregar Deixa eu ver se tem nada aqui Opa, tem caixa aqui no alto desse farol aqui Farol velho Caralho, maneiro, cara, esse farol Ah, entrada aqui E aí E aí Está de maior noite do caramba, estou enxerando a nave também, olha que estou enxerando Onde é a outra caixa, não tem mais uma caixa? Bom, só uma, aqui só essa Vou descer aqui para pegar um negócio, tem que ver a altura certinha que está o negócio Só que eu sabia onde está Está agachado para não escorregar Deixa eu ver se está na direção certa Não dá para descer devagar É, vou fazer isso, não vai conseguir subir Não, não subia não Talvez está em Pegou? Peguei É, não dá para subir não Mas deve ser embarcar aqui Ah não, vai bater Não, não vou jogar nada Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Não, vai bater, vai bater Deixa eu sair daqui Só eu nadar na manada atinha Tu pousa, eu pego o helicóptero te deixo lá em cima, entendeu? Aham Aí tu pega a parada 3 anos que tu quiser Você pode é tirar o helicóptero Aí tu vai tirar o helicóptero E aí tu vai bater E aí tu vai bater É, não vai bater É, não vai bater É, não vai bater Não, agora eu não, o copo está zoado não. Estão falando um barulho para mim, tipo zoado, danificado. Não, está não. Caraca, achei uma peça ali que eu não tinha visto. Aí eu vou te pegar. Para de ajo. Chegou lá no chão, já está na água? Já. É, nada a ver com o contato de helicóptero, mas o carinha... Pilota tudo, pilota tudo. Vamos lá para o outro. É mó esquisitão. O quê? Não, não tem nem aerodinâmica nenhuma. Isso aqui se acelera e já sai dando piruleta e pouro, qualquer jeito. A física também tem física. É. Mas peraí, não vai nem para 200 agora. Não, não vai nem para 100. Estou fazendo uma espécie de superiores para mim. É mó conhecida. Não vai nem para ele. Mangular? Uma espécie de superiores pra mim? Não. Vamos lá. Vai, vai lá. Não. Agora é perigoso, é nível 200 Tem um item colecionado aqui atrás, pertinho da gente E é dos pequenos ainda É que é nível 200 É aquele dronezinho que voa? Não, dois do carrinho Ah, mas de carrinho é mais fácil Mesmo que seja nível 200 é mais fácil Cara, será que não dá pra disparar com o helicóptero nele? Isso aí acho que não tem antiaérea Batei metralhadora, cara Como é que tu vai ter que ficar voando e outro atirando Vai ser uma merda de acertar Não, ele trava, isso aí é missil guiado Ele trava no bicho Então deixa eu ir lá pra área Eu vou lá pra área e tu vai E tu vai no helicóptero Porque senão aí não morrem os dois, entendeu? Aham É, ele vai tentar me fubecar Tá, eu vou travar e dá pelo menos um tiro naquela porra Rapaz, eu estrago Já tô com visual Mas se eu vou conseguir travar, né? Tô vendo um lá, ó Tá, dá pra travar ou não dá? Até agora não deu, não sei se... Agora deu, peraí Olha lá, mandei no... Já foi Ih, explodiu Você atingiu... Não, não Você atingiu... Explodiu? Explodiu um Explodiu um Explodiu um Explodiu um Mas não foi com... Você atirou com o míssel e eu atirei com a sniper E aí pegou Esse aí tá mais forte É que não pegou de cheio o primeiro Ah, foi Ah, que mamata Rapaz Porra Pronto, agora é só descer e pulei os frutos Cara, limpamos a ilha dos drones E aí Tem caixa aqui onde eu tô, hein? Duas E aí Não dá pra farmar um monte de... de... de coisa Só vir com o helicóptero e arrebentar os bichos a gente descobriu antes de drone aí é só ficar formando microchip a ordem grande a base de grande é foda né eram três anos na verdade né eu toquei dois aqui é dois e sempre dois piquem só tem inimigo na sua frente tenta ligar vou ficar com o da esquerda o 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